Você parece um anjo, só que não tem asa, ai, ai, ai Oh meu Deus, quando asa estiver, vacila em casa Você parece um anjo Por onde começar? Que tal era uma vez? Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente Ah, já sei, já sei, olha só, é assim que se começa um filme Não, acho que não, eu já vi isso em algum lugar, e você? Chucarão Ah não, não, o livro não, quem não conhece é essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá Vamos fazer o seguinte Eu vou voltar até o dia Chega mais pessoal, o grande show vai começar Eu vou voltar até o dia 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 Não complica... Vem peixinho, bateta, cheio de... Escanso! Vem peixinho! Vem peixinho!